O que você esperava encontrar aqui? Aconteceu alguma coisa? Onde é que você estava? Eu saí. Cadê a Regina? Eu deixo ela na Ruth. Ela está dormindo aí. Eu resolvi te esperar. Algum problema? Eu acho que você que pode me dizer se há algum problema. Não entendi. Quero saber onde você estava. Aonde você foi e com quem você foi. Você pode me dar alguma explicação para isso? Eu estou esperando. Quero saber onde você estava. Com quem você estava. Por que eu tenho que dizer? Angela, eu sei que você não costuma sair de noite. A não ser comigo ou eventualmente com a Ruth. Eu fiquei preocupado. Eu fiquei pensando em bobagem. Bobagem? Eu fiquei com ciúme. Ciúme? Ciúme de quem, Paulo? Eu não sei. Você não me conta. Nós sempre fomos sinceros um com o outro. Uhum. Nós sempre dissemos a verdade um para o outro. Sempre. Muito bem. Você deixou a sua filha dormindo com a vizinha. Você arrumou toda e saiu por aí. Certamente você não foi a nenhuma festa de caridade, né? Não. Eu não fui a nenhuma festa de caridade. Foi aonde, então? Por que eu tenho que te dizer? Para quê? Eu podia inventar mil histórias? Falar disso, falar daquilo? Para você ficar feliz, contente? Encher o seu orgulho do tipo... Ela me conta tudo? Não, Paulo. Eu não vou fazer isso. Eu não vou dizer nada. Vai ficar escondendo o jogo. Eu não jogo. Eu sou honesta. Mas não está sendo. Paulo, eu estou muito cansada de dar explicações. A minha vida inteira eu tive que dar explicações. Para o meu pai, explicações para a minha mãe, explicações para o João, explicação para todo mundo. Chega. Não quero mais. Eu podia te contar perfeitamente tudo o que eu fiz durante o dia, onde é que eu estava, o que foi. Para quê? Não. Eu não tenho nada para esconder de ninguém. Eu não vou contar. Eu não preciso falar. Eu mereço o meu silêncio. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Você me traiu, hein, Sassá? Eu disse desde o começo que eu não quero devolgado. Devolgado só se é pra estorvar a vida da gente. É, provato inocência é estorvar. É, porque eu não sou inocente. Eu sou culpado. Eu tô dizendo desde o começo que eu sou culpado. O senhor fica querendo provar que eu sou inocente. O senhor parece que não entende. O senhor finge que não entende. Porque é um advogado inteligente como o senhor. Tem que saber o que o seu cliente quer. Só que o meu cliente quer o oposto do que eu quero. Você quer a tua condenação e eu quero a tua absolvição. Oui, tres heureuse, mon chéri. Oui, oui, bien sûr. C'est tout le numéro de vol? Je vais t'attendre. Je t'adore. Mon grand-père? Pas de problème. D'accord. Au revoir, mon chou. Amigos de Paris, Bárbara? Vovô, o que o senhor acha de eu convidar um amigo meu para ficar uns dias aqui? Assim, de repente? Ah, mas ele é uma pessoa tão simples. O senhor vai adorá-lo. Você me parece muito entusiasmada com esse seu amigo francês. Tão entusiasmada que já confirmei a vinda dele para cá. É mesmo? E eu posso saber qual é o nome dele? Jacques Etienne. Tão destruidor quanto Alain Delon. Ouh! Ouh! Un arrache-cœur! Très bien! Je t'adore! Ouh! Ouh!